Oi, eu e a Bandinho, sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Luana. Oi, oi, gente. Meu Deus do céu. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para ver jogos que vi no TikTok parte 3 e o TikTok aqui desse mapa vai estar aparecendo aí na tela. Gente, meu Deus do céu. Olha as minhas pernas, que doideira. Gente, olha isso, meu Deus do céu. Eu vou cair. Meu Deus, gente, esse jogo é muito bugado. Meu Deus, esse jogo é muito bugado. Vamos tentar ir na roda gigante. Vamos, vamos, vamos. Gente, será que eu vou conseguir subir? Meu Deus, eu estou na roda gigante. Olha, te chamando de naranja. Luana, eu caí. A gente parece uns grilos aqui. Gente, olha isso aqui. Vem cá, tem um negócio de uma salsicha. Parece uma salsicha. Vamos bater na salsicha. Será que a gente bateu na salsicha? Não. Mas tem como se pegar a tela. Não, ela está se mexendo. Ela está se mexendo. Olha, tem um balanço aqui. Eu acho que cabe mais uma pessoa aqui, Luana. Vem cá. Estou entrando. Olha, a menina veio aqui. Gente do céu. Que jogo bugado. Ai, tem espaço. Ela saiu. Mas as pernas dela continuaram. Ela voltou. Ela saiu. Ela está voando. Ai, senta, senta, senta. Arroba o lugar dela. Roubei, roubei, roubei. Ai, é boa. Gente, ela bugou no chão. Meu Deus. O que está acontecendo? Olha, 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 olha. Gente do céu. Que jogo bugado. Ai, tem espaço. Ela saiu. Não, espera. Ela voltou. Ela saiu. Ela está voando. Gente, ela bugou no chão. Meu Deus. O que está acontecendo? Olha, não. Olha para embaixo dos mapas. Nossas pernas passam do chão. Perna de fósforo, gente. Ai, que lindo. Adorei. Olha, tem uma piscina aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou fazendo balé. Meu Deus, para mim, você está sem as pernas. Gente, para mim, o Luna está sem as pernas. Não. Ah, tá. Apareceu. Gente, vou aqui na piscina. Meu cubo. Ai, socorro. Ai, essa piscina não deu certo, não, gente. Socorro. Olha, o que é isso? É para pular? Para ficar pulando aqui. E eu falo um pulo a pulo, assim, nada a ver. Né? Tudo bom, gente. Que jogo doido. E o nome desse jogo é Long Legs. E todos os mapas vão estar aí na descrição para vocês jogarem. Meu Deus. Gente. É aquilo que é isso. Que pulo limpo que a gente faz. Né? Lailarinas. Adorei. Então, pessoal. Bora lá para o próximo mapa. E, pessoal, chegamos aqui no próximo mapa, que é o Novitrain. Então, pelo que eu estou vendo aqui, dá de mudar o avatar. Então, eu vou clicar aqui no Characters Size. Meu Deus. Ali, tipo, no canto da tela tem o Characters Size. Eu quero ver o que acontece. Dá de crescer. Meu Deus. Gente, calma. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Que isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu estou linda. Ai, não. Pera, meu Deus. Socorro. Olha aqui. Olha isso. Cadê a minha cabeça? Cadê a tua cabeça, Luana? Apareceu. Gente, olha isso. E aqui dá de a gente colocar uns noobs atrás da gente. Colocar 10. Meu Deus. Luana, você está vendo isso? O pelo de cobra é um bichinho chamado Miriapodi. O quê? Aonde? Aonde? Pera aí. Não está aparecendo. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca, gente. Socorro. Isso aqui está muito bom. Gente, olha isso. Eu estou parecendo uma centopeia. Gente, que jogo é esse? Meu Deus do céu. Olha, clicando ali em noobs e colocando a quantidade. Tu coloca noobs atrás de você. Ah, pera. Eu vou colocar 100. Vou colocar 30. Nossa, sou uma minhoca. Sou uma minhoca muito linda. Meu Deus do céu. O que? Meu Deus do céu. Olha isso. Eu acho que não parece para os outros noobs. Gente, olha isso. Que massa. Melhor jogo. Ai, meu Deus. Eles estão me seguindo. Que lindo. Meus fãs. Oi, gente. Meus fãs. Olha meus fãs, gente. Olha lá a Laura aqui no jogo. Tudo bom? Ah, é a minha família, na verdade. Nossa, se você pular, eles pulam. Nossa. Gente. Gente, tem um homem graveto aqui. Olha que ele é um graveto. Esse são dois gravetos. Meu Deus. Olha a Laura aqui, gente. Meu Deus. Laura, a magia está diferente, né, galera? Então, pessoal, vamos lá para o próximo mapa. E, pessoal, estamos aqui no próximo mapa. E o TikTok vai estar aí na tela. E, Luana, olha para trás. Você está vendo isso? Temos um espelho. Mas é a melhor coisa que tem para fazer nesse jogo. Sabe o que é? Não sei. É isso. O que? Não. 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 Epa. Eu vou bater no ministro. Pega. Pega. Ele levanta sozinho. Bota aqui, menino. Estou batendo esse aqui, esse aqui. A Luana morte, gente. E, gente, esse jogo aqui, ele é tipo aquele outro mapa lá que tem. Só que é mais atualizado, vamos dizer assim. Tem coisas diferentes. É mais bonito e tudo mais. Para mim, o teu corpo está aqui ainda. Vale. Você me deu um murro que fica parado no chão para acertar. Ai, alguém me atropelou. Socorro. Tudo bom. Cadê você? Eu estou lá do centro e a pessoa me pisou em cima de mim e eu estou morta de novo no chão. Pode ser, né? Tu está morta segurando o teu pé, parece. Tudo bom. Gente, eu quero ir em um lugar aqui. Deixa eu ver onde é que a gente pode ir. Vai tentando renascer aí. Estou pronto. Vamos lá de novo. Vamos lá naquela escadona. Será que tem algum jeito de subir rapidamente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que acontece que está aqui? Clique em C. C? C. Que? Gente, que massa. Nossa, que foque. Nossa. Corre, corre, corre. Corre, corre. Ai, socorro. Eu não sei mexer. Eu não sei mexer nesse... Sei. Socorro, socorro. Vamos subir. Ai, está uma giganta aqui. Ela te matou ou não? Não. Porque uma gigante pisou em mim e deu tudo errado, sabe? Que medo, gente. Ai, meu Deus. Estou com medo dessa giganta cair aqui em cima de mim. Gente, ela está... Ela está caindo. Meu Deus. Como é que cai? Ai, ela... Estou chegando. Eu quero me jogar. Pera. Eu te jogo primeiro. Não, vem cá, vem cá. Eu te jogo primeiro. Não, me joga, me joga. Vou me vingar, vou me vingar. Tchau. Tchau. Corri. Fala em si. Ai, eu quero... O que é isso? Emotes? Olha. Aperta F. Ai, se clicar em R, você meio que volta ao normal. Nossa. Eu estou caindo. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha para mim. Tá, 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 tá. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Nossa, tá, gente. Olha isso. Ai, 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 que legal. Um bonitinho. Que fofinho. Gente, olha essas danças. Que massa. Ai, que fofinho, gente. Calma. Ai, eu amei. Tem mais alguma coisa para a gente ver aqui? Olha ali, tem um canhão. Vem cá. Oi. Gente, será que a gente destrói o canhão? É um prédio. Eu quero. Olha que canhão, bonitinho. Meu Deus. Meu Deus. Eita. É bonitinho. Meu Deus. Eu vou de novo. Nossa, você voltou. Nossa, eu passei da parede. Sou mais pesada. Ah, tem aqui um lugar para teleportar. Clique em menu e teleporte. Ah, estou. E é para onde agora? Vamos, 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 vamos para o Tua Stead Stars. Ah, vamos nesse. Esse aqui é massa. Ah, eu achei. Que isso? Eita. Ah, eu acho que eu cliquei no outro lugar. Ah, pronto. Me dá um soco. Pronto. Me dá um soco. Me dá um soco? Bebeza. Um prazer. Nossa. Gente do céu. Meu Deus. E descendo e girando. Gente do céu. Que jogo. Esse jogo é perfeito. Eu amei. Gente, esse jogo é muito massa. Cheguei no final, Luana. Eu estou escorregando até agora. Meu Deus. Ai, chegou lá. Olha lá a Luana chegando, gente. Tudo bom. Minha pose. Olha a minha perna. Arrasou. E, pessoal, estamos aqui, então, no último mapa. E o TikTok vai estar aí aparecendo na tela. E, gente, esse jogo só cabe uma pessoa. Então, a Luana vai estar vendo aí minha tela pra ela ver o que é esse jogo, gente. Mas, pelo visto, ela já conhece, né, gente? Então, a gente coloca aqui o nick do povo. E a gente vai ser esses NPCs aí. Qual que é o primeiro? Ah, eu quero ser o do trono. É o último. É o último. É o último. Beleza. Aí, eu vou colocar... Vou colocar a Júlia Mine Girl. Pera. Aê. Aqui, eu vou colocar... Coloca aí. A Cris Mine Girl. Deixa eu ver se foi. Seca. E aqui, eu vou colocar a Luana Dora. Luana Dora. Cadê? Tem outra na parte do fundo pra ligar. Aqui, ó. Calma. E aqui, eu vou colocar... Eu vou colocar a Naná. Isso. Boa. Vamos ver, gente. Olha isso. Gente, tem várias cenas aqui do povo me carregando no trono. Eita. Eita. Tudo bom? Nossa. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Olha que chique, gente. A Júlia, a Cris me carregando no trono. Nossa, gente. Essa é a gente. Que bugou? É que bugou? Gente do céu. O que foi aquilo? Ai, pelas... Meu Deus... Eu tô normal. Ai, gente, olha que eu tô no deserto. Eu sou o farol, eu sou o farol. Ninguém me der, ninguém me der. Eu sou o farol, eu sou o farol. E, pessoal, é com essa cena que a gente termina o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga no meu Instagram, se inscreva no canal da Luana que vai estar aí na descrição. Gente, esse vídeo foi bem doido, então, né? Então não se esqueça de compartilhar. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!